Filho, aí está você. Que bom que eu te achei. Eu não vou deixar as suas funcionárias trazerem clientes para a minha casa, mamãe. Elas ficam rindo da minha cara. Também com essa cara qualquer um ri, mas não é isso que eu vou te pedir, filho. Lembra da sua prima Trolícia, filho? Claro que não. Eu tenho tantos parentes que eu até me esqueço deles. Mas obviamente que o poderoso Trol é superior a todos eles. Oh sim, claro, mas deixe-me terminar. Você pode levar a Trolícia para brincar com as outras crianças, eu estou muito ocupada. Era só o que me faltava. Ter que ficar de babá de uma fedelha. Er, não é exatamente uma fedelha. Olha só como o meu ursinho estica-tetia. Que porra é essa? Eu nunca vi uma fedelha desse tamanho. Talvez porque ela seja uma fedelha de 28 anos que pensa que é uma criança de 20 anos menos. Já que você concordou em tomar conta dela, eu já vou em do filho. Eu não concordei porra nenhuma. Volta aqui, mamãe. E você? O que está olhando em? O que você quer? Eu quero brincar com as outras crianças, Chicho. Que outras crianças uma porra? Você deve ter a mesma idade da vadia da rosia. Mas eu quero brincar com as outras crianças. Está bem porra. Era só o que me faltava. Eu não entendo, Chicho. Por que as outras crianças fogem de mim quando eu apareço? Porque será, Aine. Talvez porque você seja uma criança de 28 anos. Mas eu quero uma amiguinha para brincar comigo, Chicho. E pare de me chamar de Chicho, porra. Olá menina, eu me chamo Trolícia. Você quer ser minha amiga? Socorro. Eu não entendo. E será que eu estou com mau hálito? Sim, Trolícia. É exatamente isso. Não o fato de você ser uma adulta.